Fala meus inscritos, quem fala aqui hoje é o Bacos Hoje nós vamos apresentar meu irmão E aí? E aí, belazinha? É, belazinha Meu nome dele é pesadinho Não dá de ver, agora dá E a cama do céu é muito ruim Pensa, pessoal Eu vou fazer esse vídeo Impressionante Eu vou fazer esse vídeo Eu vou fazer esse vídeo Eu vou fazer essa água Agora eu vou fazer água E aí? Agora eu vou fazer E aí que eu vou mudar Então pessoal Eu vou fazer essa água É uma água Agora eu vou fazer a água Bem grande E aí? Eu vou fazer a Serra Grande Que leva a energia do vento É um... É um morrozinho Que eu escolhi Eu vou fazer a Serra Grande E então eu vou fazer a Serra Grande Que leva a Serra Grande Eu vou fazer a Serra Grande Eu vou fazer a Serra Grande